Música A maior feira agropecuária da América Latina já começou. A 39ª Expo Inter foi aberta oficialmente na manhã deste sábado. A cerimônia contou com a presença do governador José Ivo Sartori e dos ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra e do Trabalho, Ronaldo Nogueira. O governador destacou que a Expo Inter é o exemplo do Rio Grande e que realmente dá certo. Cabe exaltar a força do campo, dos nossos produtores, que tem na Expo Inter o palco para mostrar o que de melhor se faz. Tenho certeza que cada um de vocês, cada uma de vocês, faz o seu melhor para que tenhamos um estado mais sustentável, mais voltado às pessoas e cada vez mais qualificado. Com o campo, o Rio Grande é esse, porque para nós é o Rio Grande que dá certo. A Expo Inter é um símbolo do Rio Grande que realmente dá certo. No primeiro dia de feira, o Parque Assis Brasil já ficou movimentado. Serão mais de 500 atrações simultâneas até o último dia de evento. Mais de 4 mil animais participam da Expo Inter. A Expo Inter é um símbolo do Rio Grande 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 do Rio